Infelizmente ela foi embora, porque eu tô sofrendo e eu vou aqui, eu choro, sem você. Infelizmente ela foi embora, porque eu tô sofrendo e eu vou aqui, eu choro, sem você. Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti, nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim. E se eu soubesse a metade da maldade que existia junto a ti, não me entregava e não tinha me apegado, passei lá de tanto assim. Valeu galega, eu só quero te agradecer, eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você. Valeu galega, isso quase sei que vai passar, eu tô sofrendo, mas amanhã você que vai chorar. Infelizmente ela foi embora, porque eu tô sofrendo e eu vou aqui, eu choro, sem você. Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti, nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim. E se eu soubesse a metade da maldade que existia junto a ti, não me entregava e não tinha me apegado, passei lá de tanto assim. Valeu galega, eu só quero te agradecer, eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você. Valeu galega, isso quase sei que vai passar, valeu galega, isso quase sei que vai passar. Eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você. Eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você. Olá galera, eu tô sofrendo, mas amanhã pode ser você. Tamo junto Cê tá assistindo agora Uma alusão pra vídeos musicais, tamo junto